Noite capixaba, eu chamei só a safada O FP e o LN vai puxando a presepada Eu mandei buscar o black e eu sei que ela se amarra Hoje tem festinha aqui no quintal de casa Vai ser só potada, só socada Hoje o LN que te bota só safada Vai ser só potada, só socada Hoje o LN que te bota só safada Vai ser só potada, só socada Hoje o LN que te bota só safada Vai ser só potada, só socada Hoje o LN que te bota só safada Hoje o capixaba, eu chamei só a safada O FP e o LN vai puxando a presepada Eu mandei buscar o black e eu sei que ela se amarra Hoje tem festinha aqui no quintal de casa Vai ser só potada, só socada Hoje o LN que te bota só safada Vai ser só potada, só socada Hoje o LN que te bota só safada Vai ser só cotada, só socada Hoje, hoje o LN que te bota essa safada Vai ser só cotada, só socada Hoje, hoje o LN que te bota essa safada É o LN do CG, a putaria original é com ele E de LN do CG, entendeu o que é que Deus tem? Noite capixaba, eu chamei só a safada do FP E o LN vai puxando a presepada Eu mandei buscar o black e eu sei que ela se amarra Hoje, hoje tem festinha aqui no quintal de casa Vai ser só cotada, só socada Hoje, hoje o LN que te bota essa safada Vai ser só cotada, só socada Hoje, hoje o LN que te bota essa safada Vai ser só cotada, só socada Hoje, hoje o LN que te bota essa safada Vai ser só cotada, só socada Hoje, hoje o LN que te bota essa safada Hoje, hoje capixaba, eu chamei só a safada O FT e o FT e o LN vai puxando a presepada Eu mandei buscar o black e eu sei que ela se amarra Hoje, hoje tem festinha aqui no quintal de casa Vai ser só cotada, só socada Vai ser só cotada, só socada Hoje, hoje o LN que te bota essa safada É o LN do CG A putaria original é coelho E de LN do CG Entendeu o que é que Deus tem